100 profecias da Bíblia que se cumpriram em Jesus. Vamos à profecia 22ª, a profecia que o rei viria a Jerusalém montado num jumento. Zacarias capítulo 4, verso 9, Zacarias 9, 9, Zacarias 9, 9 lemos. Vamos ao cumprimento dessa profecia em Marcos capítulo 11. Não é só Marcos, o Mateus também tem. Mas nós vamos ler Marcos 11, do verso 1 até o versículo de número 10. Marcos 11, 1 a 10, a entrada triunfal de Jerusalém. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfajé e de Betânia, junto ao monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes, e de aldeia que está de fronte de vós. E logo que ali entrar, desencontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser, por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. E foram encontrar o jumentinho preso fora da porta entre dois caminhos e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram, o que fazeis? Soltando o jumentinho. Eles, porém, disseram, como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de oliveiras e espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo, Osana, bendito que venha em nome do Senhor. Bendito reino de nosso pai Davi, que venha em nome do Senhor. Osana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. Maravilha! Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, e ali você vai encontrar um total de 244 pastas, com mais de 7.065 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.